Em tudo, dá graças. No sucesso, no fracasso, na alegria, na solidão, nas grandes amizades, nos amores de verdade, no reconhecimento e na ingratidão. Em tudo, dá graças. Deus tem sempre um plano, por mais que você não veja, por mais dolorido que seja e por quantas vezes por ao chão se está vivo, dá graças. Pois viver é superação.